Bom dia, boa tarde, estamos aqui pelo Aras WS, lembrando que hoje tem Cajazeiras, 22 horas no palco e depois TBT do Iguatu, TBT do Safadão no Iguatu no meu Ceará e próximo sábado, explosão viu também, TBT do Safadão em Aracaju, Sergipe, estamos por aqui, o Aras não para, é reforma, planta, é luz queimada, é serviço. Chama, diferente esse aqui viu, gostou Romário, amou, chegou aqui a primeira coisa que olhou, detalhes, chama, gente depois de 5 anos Dona Thiane pedindo para organizar isso aqui ó, agora foi, vai dar certo, olha, chama, Ó, quem chegou para concluir o serviço e o povo perguntando, onde foi, ó, os móveis é da Ana Conceito, mas todo o resto da estrutura, fala para mim onde foi. É na Simplifique Home Center, meu amigo, esquece aí. E aí, beleza? Olha a molezinha que a gente trouxe aqui com o nosso amigo, olha aí ó, aqui é só um ventiladorzinho de techo. Só para, tchau, tchau, entendeu? Pintura, piso, o celular dá simplifique, tinta dá simplifique, piso dá simplifique, dominação dá simplifique. Chama. Tudo dá simplifique. Chama, simplifique. Tu complica para quê, filho de Deus? Não complica, simplifica, vem para a Simplifique Home Center. Chama. Já estou no camarim, viu, Cajazeiras? Só comer, ajeitar os pelos, atender o pessoal e palco. Dez horas no palco, já, já. Vai, 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 Dom! Vai, Dom! Cadê, parecida? Grita!